Beleza rapaziada, hoje eu vou estar mostrando aqui esse box fantástico do James Bond, 007 Para quem vem curtindo os vídeos aí, valeu, muitíssimo obrigado Para quem não se inscreveu e vem curtindo aí, puder se inscreva Mas é isso aí, aqui é uma das maiores franquias, talvez uma das mais antigas, vai completar aí 60 anos E aqui eu vou mostrar só o box, depois eu vou mostrar um vídeo aí com minha coleção, com os itens do James Bond Mas vamos lá, para quem vem curtindo os vídeos aí, valeu, muitíssimo obrigado Fui E aí 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 E aí